Eu vou te contar agora cinco razões para você continuar apostando firme e forte nas avaliações com seus alunos. Vem comigo! Eu sou o Luiz Fernando Aquini, da Alpha Pro System, avaliação e prescrição de exercício. E nesse vídeo, rapidamente, eu vou te mostrar cinco razões que acreditamos ser fundamentais para você continuar a apostar firme nesse processo de avaliação. Primeira razão, é na avaliação que você começa a estabelecer os objetivos em relação ao treino do seu aluno. É nesse momento de avaliação que você pode estabelecer tanto objetivos a curto, médio e longo prazo. De uma forma geral, e aqui vai uma dica boa, estabeleça primeiramente objetivos a curto prazo, para depois você conseguir estabelecer objetivos um pouco mais a longo prazo. Segunda razão, você vai se tornar um experto no assunto. Como assim? Ou seja, quanto mais avaliações você fizer, você vai criar a sua maneira de fazer, você vai criar a sua metodologia. E com isso, é muito mais fácil para você explicar todo o processo de funcionamento da avaliação, da prescrição e da periodização do treino para o seu aluno. Você vai ganhar mais conhecimento e você vai ganhar mais autenticidade e notoriedade no serviço que você quer prestar. Terceira razão, conhecer o nível de condicionamento físico do seu aluno. Me parece que não tem como você conhecer, querer saber como é que funciona o seu aluno, ou como é que está atualmente o nível de condicionamento físico do seu aluno, sem fazer uma avaliação. Então, por isso que ela é importante. E a partir desse conhecimento, você vai conseguir prescrever o melhor conjunto de exercícios para o seu aluno. Quarta razão, com as avaliações sistemáticas e periódicas que você vai realizando, você vai conseguindo fazer um melhor programa de treino. Ou seja, você consegue fazer um programa muito mais específico para atingir os objetivos do seu aluno. Lembra, na primeira razão, que os objetivos a curto prazo podem funcionar melhor. Então, aqui você consegue, com as avaliações periódicas, criar um plano de treino, um programa de treino totalmente específico para aquilo que seu aluno realmente precisa. Quinta razão, é a comparação das avaliações. Se você tem um sistema de avaliações periódicas, você consegue comparar a avaliação do ano passado, por exemplo, com a avaliação atual. Como é que o seu aluno estava há um ano atrás, ou há dois anos atrás, e como ele está atualmente. O que ele melhorou, o que ele piorou, quais são os próximos objetivos. Essa comparação de avaliações é importantíssimo você apresentar com um material bonito, gráficos coloridos. Os alunos gostam bastante disso. Então, é isso, meu amigo. Essas são as cinco razões que nós acreditamos serem fundamentais para você, professor, você, professora, continuar apostando firme e forte. Se você ainda não conhece o nosso canal, AlphaproSystem, a nossa página no Facebook, no Instagram e aqui no canal do YouTube, dê um gosto, comenta aqui, assina o sininho para você ficar sabendo aí de primeira mão, toda vez que nós colocarmos um vídeo. Nós colocamos vídeos semanalmente para você ficar por dentro dessa área de avaliação e prescrição de exercício. Tranquilo? Um grande abraço, nos vemos no próximo. Tchau!